É o Tom CD de Baturité, mandando as melhores. O mundo me lembra você, hoje cedo tocou a canção que você mais gostava, parece que você estava comigo e por isso liguei pra você. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível, mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei, outra saída, faz o que fazer, se só dá você, dá minha vida. Se pode se apaixonar, Leandro e Diego, viu? É o Tom CD de Baturité, mandando as melhores. O meu peito volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra tu mesmo. É caminho a senhora ou a esbo, você ainda é a direção. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível, mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei, outra saída, faz o que fazer, se só dá você, dá minha vida. A minha vida. É o Tom CD de Baturité, mandando as melhores. Onde estão aqueles olhos, que até hoje eu procuro? Dois faróis na madrugada, no meu quarto escuro? Onde estão aqueles olhos, que falavam só de amor? Estrelas que eu vi brilhando e não sei a cor. Onde estão aqueles olhos, que eu busco pelo mundo afora? Quando amanhecer o dia, o sol eu vou embora. Onde estão aqueles olhos, que eu trago na imaginação? Seu brilho invade o meu quarto e o meu coração. São azuis, são azuis, são azuis, desses negros eu não sei. São castanho aqueles olhos, que eu amei. É o Tom CD de Baturité, mandando as melhores. Onde estão aqueles olhos, que eu busco pelo mundo afora? Quando amanhecer o dia, o sol eu vou embora. Onde estão aqueles olhos, que eu busco pelo mundo afora? Onde estão aqueles olhos, que eu trago na imaginação? Seu brilho invade o meu quarto e o meu coração. São azuis, são azuis, desses negros eu não sei. São castanho aqueles olhos, que eu amei. São azuis, são azuis, desses negros eu não sei. São castanho aqueles olhos, que eu amei. São azuis, outros negros eu não sei. São azuis, eles estão限-se. São azuis, são azuis. São azuis, que eu amei. De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Ou de manhã mais antes Telefone E ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou Se eu fico E eu vou telefonar E o telefone toca insistente Agora relaxa Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é o dilema Que nem o cinema sabe resolver Ei, 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 ei Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou Se eu fico E eu vou telefonar O telefone toca insistente Agora relaxa Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é o dilema Que nem o cinema sabe resolver Ei, 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 ei O meu coração já não aguenta Bate forte e quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela nem olha Ela nem olha Meio desiludido Um dia vai chegar É uma noite ao menos Para a gente Uma noite ao menos Menos uma noite Menos uma noite Oh, 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 oh É uma noite ao menos Para a gente Mais uma noite ao menos Oh, oh, mais uma noite ao menos Mais uma noite ao menos para a gente Ninguém consegue parar o pensamento Vem mesmo no vento, sempre eu ouro aqui E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E essa paixão não vem Fora lugar nem vem Brincante pra ser Que me traz você Parece um moleque E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Coisa do passado Parece errado Que de vez em quando Coisa do passado Parece errado Parece errado E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando É por isso, amor, que de vez em quando É por isso, amor, que de vez em quando É por isso, amor É por isso, amor E é por isso, amor E é por isso, amor É por isso, amor Agora não Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era Já era o que eu queria achar Quando você Chama meu nome Chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua 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 Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua E saiba que forte eu sei chegar, mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar, se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua Eita, meu secretário, que eu sou outro Boa Tio, meu amigo Dio Eita, 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 meu amigo Dio Vou chamar sucesso, Diego, para se apaixonar com o Leandro Diego Viva, minha gente Leandro Diego ao vivo pra você Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Eu tô um CD de Baturipé Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brilhas Nós amamos muito Dias e noites a sóis O universo era todo pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Volta pra mim, amor Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Sempre depois das brigas Nós amamos muito Simbora, paixão! É melhor o Diego ao vivo pra você É sucesso, é sucesso, é sucesso Só dá o Diego Eu ligo o Bonhox, condições Marcando pra desce com a gente Obrigado! Valeu, Victor Freitas Eu tô um cv de batulho e pé Mandando as mentais Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo que você vai ligar E o telefone O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo E você é meu desejo Te viver Regina Frasil! Eu te amo É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Vou chamar sucesso, Diego Elton, CD de Baturité Mandando as melhores Agradecimento especial, gente Prefeitura Municipal de Capistrano aí E bora se apaixonar Elton, CD de Baturité Mandando as melhores Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Onde foi que me perdi? Sozinho, eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois que brigamos, fui embora Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração apaixonado Mas bondido Encontrou outro ferido E era linda de morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Ou só falou de solidão Só sei que agora Eu estou tão divertido Acordei e fiquei perdido Com o coração da mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bondido e solidão É uma ressaca Tanta paixão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bondido e solidão É uma ressaca Simbora! Vem da Ró! Elton C.B. de Baturité Lembro que foi bem assim Depois que brigamos, fui embora Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração apaixonado Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão Loucura só falou de solidão Só sei que agora Eu estou tão divertido Acordei e fiquei perdido Com o coração da mão Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bondido e solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor bondido e solidão É uma ressaca Loucura que não passa Amor bondido e solidão É uma ressaca É um sucesso! Bora mais um! Elton C.B. de Baturité Mandando a gente Obrigado! Simbora Diego Tip na live Ivani Son nas produções Simbora! Elton C.B. de Baturité Mandando as melhores Te amo Mas não quero Nem te ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer demais E te olhando eu fico Eu vou Por isso Deus me livre De encarar Você de novo Te amo Mas vivo a fugir Desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Eu sempre te amar Mas eu te amo Eu tenho um CD de Baturité Eu tenho um CD de Baturité Eu tenho um dos meus amigos E te olhando E te olhando eu fico Por isso Deus me livre Eu tenho um CD de sacar Eu tenho um CD de Baturité Eu tenho um CD de Baturité Eu tenho um CD de Baturité Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Mas eu te amo É amor demais É amor demais do peito Letícia chegou, chara Letícia Eita menino Viva a gente De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa É se apaixonar demais Depois do dia normal Olhar meus olhos de fome essas faces E te beijar na boca De um jeito que te facilir O que te faz rir Eu tô um CD de Baturité Eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro De roupa limpa Esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua E qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Em estavio Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você esperar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado Sempre Bora, Thiago Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor E com qualquer sorriso É meu dia que eu vivo Eita Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje É sucesso Lá, 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 lá Leandro Diego Eu vivo pra você Lá, 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 lá Elton C.D. de Baturipé Mandando as mentiras Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua E qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Em estavio Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor E com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Hoje Preciso de você E com qualquer humor E com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Só hoje Eita Banda mais um Que essa aqui é melhor do que a outra Ainda mais Bora Diego Demais Leandro Diego ao vivo pra você Essa aqui é das boas Escuta só Olha toda moçada aí No Facebook Eita gente Elton C.D. de Baturipé Secretário de Educação Nassário Fonseca Sucesso ao vivo pra você Paulo e amigo Fabián De onde chamar eu bater você E o Fabián Minha amiga Taciana FGT Informática Os nossos apoiadores Leandro Diego ao vivo Ao vivo Meu caminho Em cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende Não vê Se não vê Não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se meu corpo virar-se sol Se minha mente virar-se sol Mas só chove 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 Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove 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 Eita paixão Meu amigo Boniarte Valeu Vitor Freitas Meu amigo Igor Santos Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove 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 O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove 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 O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove 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 Beleza Baturité Toda a região Então Sucesso Simbora Diego Leandro Diego Ao vivo pra você E bora se apaixonar Bora se apaixonar Leandro Diego Ao vivo pra você Alô meu amigo Paulo Minha amiga Fladiane Ótica móvel Vai ver você Valeu Eu tô um CD de Baturité Mandando as melhores Eu sei Talvez eu tenha sufocado O meu pensamento Não consegui sintonizar Meu pensamento Saber Saber o que você queria Arrancar de mim Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com seu olhar Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que o céu Vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da diferença nesse alguém que só te engana Vai aprender A chorar e dar valor ao amor De quem te ama Te ama amor Vou te apaixonar Daqui a pouquinho tem banda Cássio Daqui a pouquinho também tem nenê ser geral vivo Vamos Felipe Eu tô um CD de Baturité Mandando as melhores Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com seu olhar Para Joaquim Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Vai encontrar Vai chorar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar Que vai sentir Que vai sentir A dor da diferença nesse alguém que só te engana Vai aprender A chorar e dar valor ao amor A chorar e dar valor ao amor De quem te ama Bom Diego Bom Diego Viva minha gente Leandro Diego ao vivo Elton Cede de Baturité Mandando as melhores Ou seja Senhor Eu devia estar contente Porque eu tenho emprego Sou dito cidadão Respeitado E ganho quatro mil cruzeiros Por mês Eu devia agradecer o senhor Por ter tido sucesso na vida Eu devia estar feliz por ter conseguido Comprar um Cossel 73 Eu devia estar leve, satisfeito Falar em Panema depois do tempo passado Fomos por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada E eu não tô enquanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido o que eu quis Mas confesso abençalhado que estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora me perguntem daí Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar E eu não posso ficar em parar Eu tô um CD de Baturipé Mandando as melhores Eu devia estar feliz pelo seu tempo Concedido o domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca Aos macacos Mas esse sujeito chato Se eu que não achava nada engraçado Macaco, prato, já um jornal, tobogã Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grande sismo Idiota, saber que é um mano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor padre oficial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada cheia de dentes Esperando a morte chegar Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das seis, assim, bandeirazos que separam quintais No cumbicabo do meu olho que vê A senta sombra sonora de um disco voador A manga é rosa, quero o gosto e o sumo Meu lamba duro, sapo, tijuá Já vou de cabo, teu olhar no surro Vejo o salgoso de um bucajá Minha macia, aí carne de caju Saliva doce, doce, meu meu juço Linda morena, frutas, lindas temporanas Calor de canacaiana, vem me desfrutar Linda morena, frutas, lindas temporanas Calor de canacaiana, olha que eu vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Iô, 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 iô Da manga rosa, quero o gosto e o sumo Meu lamba duro, sapo, tijuá Já vou de cabo, teu olhar no surro Vejo o salgoso de um bucajá Pela e macia, aí carne de caju Saliva doce, doce, meu meu juço Linda morena, frutas, lindas temporanas Calor de canacaiana, vem me desfrutar Linda morena, frutas, lindas temporanas Calor de canacaiana, olha que eu vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Iô, 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 iô Morena tropicana, eu quero teu sabor Iô, 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 iô Calor de grande, prefeito de Saraiva Nossa primeira dama, Laysa Nosso secretário de cultura Gilson Diz, matura e pé Mãe, fechado, valeu, boa que som A dança que fazem é a condição Ei, sucesso Valeu, meu amigo Paulo Valeu, Fladiane, onde que é o móvel Fabiano A senhora é que é da informática Ei, toma Morena tropicana, eu quero teu sabor Iô, 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 iô Olha a lourinha tropicana, eu quero teu sabor Iô, 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 iô Da manga rosa, quero gosto e o sumo Melão maduro, sapo de joar Já bocicava o teu olhar no fundo Vejo só o gosto de um bucajá Bela e macia Ai, carne de cajum Saliva doce, doce Meu, meu tipo do sul Linda morena, frutas lindas Temboranas, galo de canacaiana E vem me desfrutar Linda morena, frutas lindas Temboranas, galo de canacaiana E vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Iô, 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 iô Olha a lourinha tropicana, eu quero teu sabor Iô, 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 iô Morena tropicana, eu quero teu sabor Iô, 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 iô Morena tropicana, eu quero teu sabor Bora aqui o salto Todos que fazem a Secretaria de Cultura de Capistrano Em nome do melhor prefeito Vivem a gente Eu tô um CD de Baturipé Mandando as becas Eu escuto os rumores Que vieram me dizer Que você partiu pra longe Sem a Deus Houve vezes em que a vida Ela quis nos separar Aguentei então as brigas Vou te amar Sem você Sem você Eu sei que vou sofrer Eu não sei porquê Eu acreditei Você fingiu de mim E você só É só fugiu de mim Com outro amor Sei que o meu coração Não vai suportar Te ver em cada olhar Eu sou assim Te quero sem fim Eu sou assim Espero enfim você voltar Sem você Eu sou assim Eu sou um CD de Baturipé Mandando os melhores Eu sou um CD de Baturipé Sem você Sem você Eu sou um CD de Baturipé Sem você Sem você Sem você Sem você Mas viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Valeu gente, obrigado Até a próxima Viva gente Leandro e Diego Mais uma, bota aí Diego Bota mais uma Diego Elton, CD de Baturi Pé Leandro, gente Ana Meire É pra tu mulher Vamos se apaixonar Vem com a gente Sem você eu não teria Motivo algum Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Diz Vem que eu te quero amor Eu sempre fui Sou o seu verdadeiro amor Amor, não, não Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Só o tempo Vem que eu te amo 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 Vem que eu te amo